Quem aí é fã de soldi? Eu sou fã pra c**** da banda. Tive uma banda cover na cidade que nasci. Oradores de Varginha. Extraterrestre. Quando eu mudei pra BH, entrei pra uma outra banda cover, onde eu toco baixo. Duh. E canto. Canta assim, né? Uma melodia aqui, outra ali. Mas a maior parte do tempo que eu tô fazendo é gritando e fazendo uns gutural. Mas deixa eu começar do começo. Essa lista vai ser tocada por ordem cronológica. Então vai ficar bem claro as influências e mudanças no som da banda. E eu vou começar com a primeira música do primeiro disco. Sweet Pea. O primeiro disco chamado System of a Down é de 1998. E já podemos perceber exatamente o diferencial da banda. Com som considerado uma mistura de no metal com metal alternativo. Letras extremamente politizadas e que despertou a curiosidade de muita gente com esse som bem inovador e único. Não é todo mundo que ama, mas quando o som bate é na hora. Nessa primeira metade da carreira da banda, a afinação usada era Drop C. Com o baixo todo, um tom abaixo e a corda mais grave ficando dois tons abaixo. Fazendo com que o som soe bem pesado. Mesmo com essa afinação, o baixista Chavodadjan explora bastante o som do baixo. De diversas maneiras, como nesse dedilhado da introdução e do verso de Spiders. Música 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 Para fechar a lista desse primeiro álbum, eu vou tocar a música Mind. Que é uma música com uma introdução bem legal. É essa daqui. Eu vou explicar um pouquinho da linha para você entender exatamente o que eu quero dizer com som inovador e diferente. Eu vou ler aqui do dicionário para você entender tintim por tintim, exatamente o que eu quero dizer. O baixo toca uma nota pedal na nota Dó grave e uma frase com as notas Dó, Si e Ré bemol. E caso você não tenha esse ligado, isso faz com que a linha fique doidona, bem esquisita e estranha, pelo uso das notas de forma cromática. Ou seja, fica bem falado. Música 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 Que a sonoridade amadureceu muito para esse disco. Pegaram todo aquele peso que já tinham, desenvolveram mais as melodias, colocaram alguns riffs bem insanos e a influência da música tradicional armena ficou ainda mais clara. Música tradicional armena? É isso mesmo, amiguinho. Os caras da banda são tudo filho, neto ou até mesmo nascidos na armênia. E isso faz parte do som da banda. Então os riffs tem um ritmo bem diferenciado, com aquele metal tradicionalzão com as cavalgadas ou com um blast beat o tempo todo. Tem um swing e um molejum. Bem diferente. André sai! Fala filho! Música 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 O riff é rápido, cheio de cromatismo no verso, refrão que o baixo muda as tônicas e os acordes da guitarra, fazendo a harmonia soar bem mais complexa e... FEDAL! Canta a Shopsway comigo aí! FEDAL! Pra fechar essa parte eu vou tocar a música Mr. Jack do disco Steel Design. E o mais doido desse disco é que ele vazou... Vazou? Em MP3 em 2002 com uma qualidade duvidável. Eu sei que foi o Caim. Ha! Descobri! E a banda resolveu trabalhar nas músicas pra lançar tudo com a qualidade digna de um disco do solo. Os caras são ou não são? Mas vamos ficar com dedilhado no baixo antes de entrar uma bateria bem marcada e uma guitarra bem... Bem... Ah, sei lá, velho. Olha que guitarra esquisita! É isso! E tem na graça que ele fala que, mas aí, eu vou florecer façam bolirando-os seminstall em, dadegar. Dezemado, você esqueça dela desse que você colocavação! Todo contendo tem grises�oro também oмы, que pode passar nessa luta. Trocou por quê? Deixa eu te falar uma curiosidade O Chavo entrou pra banda quando a lenda se chamava Soyo Vai lá no comecinho E não foi como baixista não, amiguinha Ele virou baixista de fato só depois Olha que doideira E ele ainda dirigiu a maior parte dos clipes da banda Você sabe o que ele fazia quando ele entrou pra banda? Ele era o manager E tem outra curiosidade Ao vivo o Chavo usa os dedos Mas pra gravar os discos, paleta viu? E chegamos agora na virada do som da banda E os próximos dois álbuns foram lançados em 2005 Como era pra ser um disco duplo mais ou menos Que é o Mesmerize e o Hipnotize A afinação agora sobe pra dó sustenido Meio tom acima do som antigo Em algumas músicas a gente ainda tem o drop e dó e tal Mas no geral, drop e dó sustenido E fica bem mais bem produzido mesmo O Daron, que é o guitarrista Passa a cantar bem mais As músicas são mais trabalhadas Os riffs são mais complicados Mas na essência, a mesma coisa Letra politizada, som pesado e agressivo Com melodias maravilhosas E claras influências da música tradicional ermena E aí E aí E aí E aí E aí E aí B.Y.O.B. é o single e música mais famosa Dessa segunda fase da banda O riff do refrão e sua melodia fizeram um tanto, mas tanto sucesso Que até rolou um remix do Aloca dessa música Que com certeza você já ouviu E a última música dessa lista deixa claro a diferença de sonoridade da banda Os compassos de 5x4, 12x8 e até 9x16 Véi, 9x16 Vai ser o que? Dreamfeaters? O Sérgio tocando dedilhados no violão Os vocais cheios de harmonização O baixo marcando a presença com riff super diferente Vem de tudo Depois desses discos de 2005 a banda fez um hiato E voltou praticamente apenas pra tours em 2010 Inclusive eles fizeram um show em 2015 numa praça pública na Armênia Marcando seu primeiro show lá Mas os caras lançaram mais duas músicas novas no final de 2020 Então quem sabe se não rola mais músicas por aí Funk sou, pô Lógico que eu tô querendo que eles lancem mais coisas Eu amo as músicas dos caras E me fala aqui embaixo Quer aprender alguma música do Cisna Fadal? Pode pedir qualquer uma Eu sei tocar todas Sou fã, mas sou fã mesmo Então já deixa o seu like aí E fala qual música do Soul você quer aprender nos comentários Um abraço e até já Mentira! Quem ficou até o final vai ganhar um bônus Você sabia que o Chavo participou de um clipe de Big Gun do ACDC? Ele aparece ao lado do Arnold Schwarzenegger E ó, quem pegou o bônus comenta aqui embaixo Hashtag Arnold Schwarzenegger E aí A Ninha Ela se deu certo E aí E aí